A ONG A ONG Amigos do Bem denunciou nesta semana, através de colaboradores, a mortandade de pelo menos 20 cães na região dos campings, no Balneário Rebello. Os animais foram encontrados em diversos locais, mortos provavelmente por envenenamento. Uma pessoa ainda tentou medicar os animais a fim de salvá-los com a medicação indicada por veterinária, mas nem todos conseguiram se salvar. O crime, que ainda não tem suspeitos, pode ter sido causado de forma proposital ou acidentalmente. O envenenamento é o responsável pela maioria das mortes de animais domésticos, superando inclusive as mortes por atropelamento. O responsável pode ser enquadrado no artigo 64 da Lei nº 3.688, de 1941, e no artigo 32 da Lei nº 9.605, de 1998, que trata da crueldade contra animais. Se você tem alguma informação sobre o que causou a morte desses animais, denuncie.